Galera aí do canal, gente, olha aqui, a série Caça e Fantasma, tem algumas pessoas reclamando no Facebook que não tá mais saindo episódio Só que o problema é que meu pai esses dias catou meu celular e não devolveu, entendeu? E eu gravo com o celular E não tem como eu gravar sem o celular, daí a gente vai tá voltando a série, essa semana ainda a gente vai voltar a série, essa semana que vai entrar Porque hoje eu vou pra casa do meu pai, então daí não vai dar pra gravar hoje, porque os meninos, é tudo daqui, então pra casa do meu pai não tem como Por causa que meu pai não mora aqui na mesma cidade, entendeu? Galera, olha aqui, eu vou pedir só uma coisa pra vocês, deixa o like lá, porque isso favorece bastante pra série continuar Vocês sabem que aqui nós não, eu não tô com dinheiro pra comprar câmera ainda, galera, por isso que eu saio todo feio aqui, sai tudo coisado, entendeu? Então, galera, daí vocês podiam deixar o like, arrumar aí, compartilhar aí com seus amigos, galera Porque eu gravo com o celular, daí se meu pai tomar meu celular, não tem como, galera, eu... tá ligado? Não tem como É... galera, eu só vou pedir isso, deixa o like, compartilha e comenta o que vocês querem que saia lá no canal Qualquer coisa que vocês pedirem, jogos, deixa eu ver... Desafio, vai sair agora um vídeo de desafio, que eu pedi, eu postei uma foto no Facebook E também postei no meu WhatsApp, lá nos grupos, pedindo desafio E o Deisson Alves falou bem assim que desafiou eu pra mim sair correndo da polícia Jogar uma pedra na viatura e sair correndo Só que esse tipo de desafio eu não posso fazer, porque isso aí pode dar problema pro meu pai, porque eu sou de menor Entendeu? Se fosse pela minha responsabilidade, era de boa Agora, pela responsabilidade do meu pai Agora, teve alguns desafios que saiu legal, assim, que eu posso fazer, entendeu? Tipo, faz um milkshake coisado, como é que é? Com canela Eu gosto de canela Senão vai ficar fácil esse desafio aí Milk shake de canela, tá ligado? Canela mesmo, aqui, ó Até na lata, assim, ó Ceião mesmo de canela Mas, aí, essa pinta aqui, ó Alguém Quem me perguntou? Alguém me perguntou dessa pinta aqui se é algum furado, não Isso aqui é uma pinta mesmo, normal Como eu tenho várias no meu corpo, ó Aqui, aqui Entendeu? Tem pinta nos braços aqui também, tudo É normal, hein, galera? Mas deixa o like, compartilha lá, galera Isso aí é o que eu peço E hoje eu vou estar gravando um vídeo aqui no campo, galera E é isso aí, galera A gente vai estar tomando tereré E vai estar gravando um vídeo aí de liga Que a gente aqui, aqui é Mato Grosso, entendeu? Nós tem as ligas que nós faz aqui que vai o Titã As Titãs Eu tenho duas Titãs O Gabriel, o Mariano Tem três Titãs O Pitcho, que vai participar também hoje Tem três Titãs O Daniel, que vai participar também hoje Ele tem duas Titãs, entendeu? E a gente vai fazendo assim E hoje eu vou gravar mais um vídeo Postando a gente fazendo, entendeu? E eu vou estar postando esse vídeo aqui hoje Sexta-feira, galera Então Deixa aí, galera Like aí nesse vídeo, por favor Compartilha com seus amigos Falou, fui Valeu Oxi Ó Enganei você, né? Agora vai, pô Obrigado Obrigado.